...novens, com um jeito simples de tratar a ciência, parabéns, um abraço de Goiás para o Maranhão. O que é que você acha? Como que é? Você, com certeza, a garotada te para. É. E aí, como que é? É legal, é legal demais. Quando falou garotada, tem um grupinho de crianças que estão parando lá na rua de casa e... Ahn. E elas estão me chamando de mágico já, né? De mágico? É, porque... É mesmo? Algumas coisas parecem magia, de virar o copo lá e não cair, por exemplo, de bater o balão, o balão vai andando e ele para no ar e começa... Tu bate no balão muito forte, ele vai andando e, do nada, ele para e começa a cair, né? Aí, para elas, acho que é tipo mágico isso ali. Elas estão me chamando de mágico, então... Ele perguntou se eu tenho noção, né? Então, eu sinto que agora eu tenho uma responsabilidade, né? Eu não só faço aquilo porque eu gosto, mas eu tenho uma responsabilidade, porque muitas pessoas se inspiram, elas gostam, elas aprendem de verdade com aquilo, né? Especialmente crianças, às vezes, então... É uma responsabilidade agora, então, eu tenho essa noção de responsabilidade, né? Não é só algo mais legal, agora eu tenho um cuidado a mais. Com certeza. E o seu público, você acha que ele está mais em qual faixa? Criança, mais adolescente? Como que você acha que está distribuído aí? Eu diria que é das crianças até, sei lá, rapazes de 25 anos, não sei, mulheres de 25 anos, até mais, né? Mas digo nessa faixa, sim, porque é algo mais animado, mais isso aqui, isso aqui. Então, quando você fala dessa forma, você tem um problema, quer resolver rápido, isso parece um jovem, né? Por exemplo, alguém mais amaduro ia resolver de uma forma mais demorada, de uma forma mais cautelosa. E um jovem, não. Um jovem ia tentar ali, todo jeito, resolvendo aquele... Por isso que eu acho que é um público, assim, mais dessa faixa, né? Entendi. É, o jovem atualmente, né? Mas aí você pegou esse público muito legal, porque é aquele negócio, né? O jovem hoje, ele não tem muita paciência, né? É. Vamos dizer assim. Falando em paciência, eu até trouxe um experimento aqui, bora ver se dá para fazer ele aqui. Bora. Bora aí. Ele é o seguinte. Vamos fazer alguns experimentos aqui, viu, galera? Eu vou usar esse saco plástico aqui, eu já até fiz ele no canal, mas ele é interessante, porque ele responde uma pergunta importante. Como é que a gente sabe que esse ar aqui, entre mim e você tem um ar, né? E é invisível e não dá para ver. Como é que a gente sabe que ele é feito de oxigênio, de hidrogênio, de carbono ou qualquer outra coisa? Como é que a gente sabe que tem gás carbônico e de oxigênio? Como que a gente sabe a composição do ar que está aqui ao nosso redor? É, e como foi descoberto isso, por exemplo, né? Então vai lá. Aí a gente vai usar esse saco plástico aqui, essa bacia, um isqueiro. Aí, ó, pessoal, vai anotando, ó, um saco plástico normal, um pote, um pote, né? Isso. Qualquer pote. Aí, uns elásticos só para prender, para o ar não sair. Aí, no caso, essa forma aqui a gente vai fazer porque aqui não tem água, né? Não tem uma bacia com água grande. Mas em casa eu já ensinei eles a fazer de outra forma, uma forma mais legal, mais segura para as crianças, né? Ah, tá. Aí depois você faz aí e depois você explica como que é da outra forma. Pois beleza, a gente vai fazer aqui e vai explicar da outra forma também. Ó, o pessoal aqui mais maduro ficou bravo. O pessoal falando aqui, ó, o Denilson aqui, ó, tenho 34 anos e amo o seu trabalho. O outro falou que tenho 47, tenho 49. Acho que você tá pegando todos os públicos no final, viu? Legal, é melhor ainda. Tá vendo só? Isso quer dizer que é dois coelhos de uma caixa de dada só, igual o pessoal fala, né? É isso aí, isso aí. Isso quer dizer que é bom, que o pessoal gosta, né? Que tá ficando fácil, que não tá ficando complicado, né? Isso aqui é sensacional. Aí, ó, pessoal, então aprenda, ó, um saco, um pote, aí você pega o elástico, prende ali, ó, para segurar o ar ali, para o ar não sair. Para vedar. Ele vai mostrar como que faz de um jeito, depois ele explica do outro jeito, que aí não vai ter fogo, deve ser, né? É, no outro vai ter fogo, mas é com a vela, é seguro. Você coloca dentro de uma coisa de água lá, aí fica vedado sozinho. Ó, olha lá, ó. Aí nesse caso aqui, eu vou usar a minha mão, é por isso que é perigoso aqui, né? Para a criança fazer. Aí o objetivo vai ser o seguinte, eu quero mostrar que aqui tem ar aqui dentro, né? Ó, tá aberto, o ar tá entrando, que é o ar comum que tem em qualquer lugar aqui da Terra, entre mim e você, por exemplo. Beleza. E a gente vai prender ele e estudar uma parte pequena dele, para ver o que acontece. Estamos prendendo um pouco de ar aqui. Então, ó lá, o saco é um saco que tem que estar aberto dos dois lados. Isso. Uma boca do saco você prende no pote, a outra boca do saco você prende no seu pulso, põe um elástico, elástico no pote, elástico no pulso, e lá dentro do pote você segura um isqueiro com a mão. Isso. É isso, né? É. Aí todo mundo sabe que se eu riscar esse isqueiro aqui fora, ele queima, ele acende, né? Aí aqui dentro, ele acende também. Aí o segredo é ter paciência. Ele acende normalmente e vai queimar ali por um tempo. Tá mostrando aí, Cris? Tá. Beleza. Aí, ou seja, o ar lá de dentro é igual o aqui de fora, porque se eu riscar o isqueiro aqui fora, ele acende. E se eu riscar lá dentro, ele acende. Ou seja, os dois ar aqui são iguais. Tem os mesmos elementos. Se tiver dois elementos nesse ar de fora, vai ter dois lá dentro. Por quê? Porque tá funcionando do mesmo jeito. O isqueiro tá acendendo, tá crescendo ali de novo. E depois que você fizer isso algumas vezes, você pode fazer, ó. Aí você vai ver que vai acontecer algo muito interessante. Que vai parecer mágico, igual as crianças falam, né? Bora ver aqui, ó. Aí você pode fazer, tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Você vai ver que fica tipo mexendo o saco aqui, enchendo, sacando. Saco plástico. Olha lá, ó. Ó que legal, ó. Ó, ó. Parece que o isqueiro deu problema, ó. É impossível acender o isqueiro aqui dentro agora, ó. Você não consegue acender. Você não consegue de jeito nenhum. Agora, e por quê? E o saco ali entre a mão e o pote ficou inflado. Exatamente. Aí, ó. O que que aconteceu aqui, ó? Agora só acende aqui fora, o pessoal vê que não tá com problema. É, olha aí, ó. Exatamente. Não tem problema. Foi boa ideia, né? Aqui fora não tá com problema. Tá perfeito. O que que aconteceu ali? Na verdade, esse experimento aqui foi feito por vários cientistas. A gente vai destacar aqui o Lavoisier, por exemplo. E ele percebeu o seguinte. Esses cientistas perceberam o seguinte. Que no ar aqui fora, tinha uma coisa que queimava. E que ela se perdia. Se você prendesse aqui e queimasse, ela sumia, ela diminuía, né? E você tem como medir isso colocando água embaixo. Então, assim, a gente sabe que o ar é feito de uma coisa que queima. Porque ela desaparece. E outras que não queimam. Fica um monte de ar aqui dentro ainda. Ou seja, esse ar aqui que tá entre mim e você é feito de uma coisa que queima e outras que não queimam. E essa que queima por coincidência é a que a gente respira, né? Sim. É o mesmo oxigênio. Então, olha que legal. Como foi descoberto e como é simples. Você fica na cara como é que é verdade, né? Tem que ter oxigênio. O ar é feito disso, oxigênio. Aí pra descobrir os outros, hidrogênio e oxigênio. Aí faz outros experimentos. Mas dessa forma que você já mostra que existe uma coisa que queima e que ela acaba, por exemplo. E se você colocar água embaixo, que é como eu ensino a fazer no canal aí. Você pegar assim, ó. Você acende uma vela, que é como as crianças fazem. Acende a vela, coloca num prato com água e coloca assim em cima. Aí só deixa lá. Pode ser vidro ou qualquer coisa. Se for um plástico muito fraco, ele queima. Então, tem que usar um pó de vidro. É melhor. Tá. Aí a vela vai queimar durante um tempinho. Você conta até 50, por exemplo. Ela vai apagar e a água vai subir. Isso quer dizer que uma parte do ar sumiu. E se você fizer o experimento e medir várias vezes, vai ser um quinto. Você parte aqui em cinco partes. Uma das cinco partes vai sumir, que é oxigênio. E é assim que a gente sabe, por exemplo, que tem 20% de oxigênio na atmosfera do planeta todo. Porque sempre que você faz isso, some uma das cinco partes. Olha que legal. É muito simples de descobrir. E o que está acontecendo ali é que ele está o quê? Porque consumindo, né? Exatamente. Quando você liga o esquema para ter o fogo, ele vai consumindo oxigênio. Então, você liga uma vez, consome um tanto. Liga outra vez até que ele consumiu tudo e não tem mais o que queimar. Isso aí. Legal demais. Aliás, isso aí é legal demais. E isso aí foi o que matou os astronautas no primeiro Apolo. Pois é. Na Apolo 1. Porque eles fizeram uma atmosfera saturada em oxigênio. Eles não colocaram nitrogênio, por exemplo. Porque aqui tem nitrogênio. Porque aí alguém pode perguntar assim. Ué, mas se eu faço isso aqui com o isqueiro e tem um oxigênio que pega fogo, por que que não pega fogo entre eu e você? Porque tem outros aqui. Tem outros elementos que não deixam pegar. Só que, olha só que incrível, né? Os caras fizeram uma nave e a primeira vez eles fizeram uma atmosfera saturada em oxigênio. E aí, na hora que deu o curto-circuito, pegou fogo nele inteira. E aí os caras morreram. Depois que eles foram, ah, tem que dar uma equilibrar, lógico, né? Você pensa assim, parece que é lógico, né? É. Mas, pra você ver como que é. Muito legal. Isso aí dá pra fazer em casa, tranquilo. Ninguém vai se machucar, ninguém vai ter lá. Isso aí é uma coisa boa também dos seus experimentos, né? Eu falei aqui que é perigoso só pras crianças. Mas pra um adulto não é perigoso não. A pessoa não vai se queimar com isqueira limpa. Ah, mas também é três, três acendidinho e ele já para, né? E a pessoa vê que funciona, né? E é uma coisa invisível. Olha a parte legal disso. O ar que tá aqui é o mesmo, ninguém consegue ver uma diferença aqui, né? Mas com isso você consegue ver que tem uma cor diferente, né? Que tem um elemento ali separado. O ar é feito de outras cores, não é só uma coisa, né? Ele é várias coisas lá. E aí quando você faz pra criançada, quando o isqueiro para de funcionar, o pessoal acha que é mágica, né? É, parece mágica. Então lá na sua rua você é conhecido como o quê? O Domingos o Mágico? É, com as criancinhas. Tem uma turminha lá que tá me chamando assim agora, né? Eu até gosto. Tô começando a ter orgulho dele já. Pedir pra tirar uma foto da próxima vez. Que legal, que legal. Muito bom, viu? Muito bom mesmo.